Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Daniel José Sobrinho, sou músico e compositor gospel. Nesse canal nós temos um quadro chamado Análise Musical, e hoje eu vou analisar uma música minha. No vídeo 1, que eu postei o primeiro vídeo aqui do canal desse quadro, que é o Pintor do Mundo, a música Pintor do Mundo feita pelo Pastor Lucas, eu falei que eu fiz uma música baseada naquela música, né? Peguei ali o tema, algumas palavras-chave, e criei essa música. É a música que nós vamos analisar hoje. A música tem o título Imagina o Céu Como Será. Essa música eu fiz em parceria com a Eunice Corrêa Barcelos, ela tem algumas músicas que fez comigo. Essa eu fiz a maior parte, ela fez algumas partes aqui, trocou algumas palavras, umas palavras que eu não estava conseguindo achar, uma coisa legal, eu falei lá, me ajuda aí, e ela fez. Uma curiosidade que eu anotei na época que eu compus essa música, ela foi feita entre dia 13 de 5 de 2019 e dia 27 de 5 de 2019. Não demorou tanto tempo assim, né? Que deu dez dias, deu 14 dias mais ou menos. Eu não gastei isso tudo para fazer a música toda, só algumas partes aí que eu achei que precisava e até conseguir que ela me ajudasse na letra, ficou esse espaço de tempo aí. Então, do dia 13 ao dia 27 que foi composta, mas a parte principal é de dois dias, um dia, até acho que no primeiro dia eu já tinha feito ela. Aí, essa música, eu falava, ele fez uma música, né, da criação lá, né, quem pintou o mundo, aí eu falei, ó, vou procurar lá em Gênesis, né, que lá fala da criação. Então, vou começar a análise pela letra e vou fazer só da letra, né, não vou fazer da música toda porque ela não tá pronta o arranjo, o instrumental, nada disso, nem vocal, nem nada. A única coisa que eu defini foi o tom e o teclado eu vou cantar no final, o teclado que eu vou usar aqui é um teclado de acompanhamento, ele tem acompanhamento automático, então fica facinho de tocar porque já tá tudo pronto, né, só você mudando os acordes ali e já toca, não tem um playback, né, normalmente eu faço um playback completo, mas dessa vez aqui eu não fiz. Então, essa música, ela é baseada em Gênesis, de 1 a 16, o começo da estrofa ali, né, então vou lendo a letra e vou comentando as frases, depois, se tiver uma referência, eu vou citando e leio o texto também. Então, a letra começa assim, a beleza de uma flor, estrelas no céu brilhando, tudo isso foi Deus quem fez. Aí eu peguei um texto aqui de Gênesis 1, até do versículo 14 a 17, né, mais essa parte aqui de estrelas no céu brilhando, né, começa assim, versículo 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Versículo 15, e sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra e assim foi. Versículo 16, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite e fez as estrelas, né, ali no texto eu falo as estrelas no céu brilhando. Versículo 17, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas e viu Deus que era bom, né. Mais essa parte aqui de estrelas no céu brilhando. Aí está englobando ali o céu, a terra, né, a lua, as estrelas, né. Continuando a letra da música, as cores do arco-íris. Essa passagem que eu achei é aquela passagem que acabou o dilúvio, né, que Deus lá começou a conversar com Noé e ele não queria mais destruir a terra em águas, né. Aí ele falou que ia colocar um sinal no céu que seria o arco. Aqui no texto diz arco, mas muita gente fala que é o arco-íris, né. Está muito próximo de ser isso porque não tem outro sinal no céu em forma de arco, né, que aparece depois de uma chuva, né. Que Deus falou, vou colocar esse sinal lá no céu para me lembrar que não vou mais destruir a terra com águas, né. Então o texto diz assim, em Gênesis 9, de 11 a 17, no versículo 11. E eu convosco estabeleço a minha aliança que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Versículo 12. E disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Versículo 13. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Viu o arco que eu falei? Não fala arco-íris, mas... Tem que ser este arco-íris, não tem outra coisa aí para ser, né. Tem que ser o arco-íris. Versículo 14. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. A promessa que ele fez aí. Versículo 15. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós e entre toda a alma vivente de toda a carne e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Versículo 16. E estará o arco nas nuvens, né. O arco lá. E eu o verei para me lembrar da aliança entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Muito bonito aqui. Versículo 17. E disse Deus a Noé. Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Muito lindo, né. Uma promessa. Então quando você vê lá o arco-íris, né. Fala o arco aqui, mas é o arco-íris. Mas Deus se lembrando que ele não vai mais destruir a terra com água. Mesmo que tenha um tsunami, mas a terra inteira não vai acontecer. Pode acontecer em outro local do planeta, mas não vai destruir toda a carne igual aconteceu na época do dilúvio. Então continuando a letra da música. O nascer do sol, ele tudo desenhou. Aí continua. Como é deslumbrante ver o pôr do sol. A lua brilha linda como um farol. A luz, lembra? O sol, a lua. Como um farol. Clareando a noite que escura está. Imagine o céu. Imagine no céu como será. Então aqui fechou, né. Eu ia ler esse texto todinho ali de Gênesis, mas achei que ia ficar muito grande. Mas fala aí da criação, né. Dos ars, das coisas bonitas que Deus fez da terra. Por exemplo, as estrelas, o sol, a lua, o nascer do sol, o pôr do sol. Tudo isso é muito bonito, né. Se você ver um pôr do sol na praia, é muito lindo. Dependendo do lugar, você quase chora. Tanta beleza. É muito bonito. Então, continuando aqui, agora nós vamos para o coro. O coro é baseado em 1 Coríntios 2,9. É um versículo muito... 1 Coríntios 2,9. É um versículo muito conhecido aí, né, que fala que nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus preparou para nós. Então o coro diz assim. Nem ouvido ouviu, nem olho viu, nem jamais chegou em coração humano o que Ele preparou para nós, o que Ele fez só para nós. As mãos perfeitas do Criador fez isso. Pensando em mim, pensando em você. O que eu quero é ver você imaginando. Lá no céu, como será? Se aqui já é lindo, imagine lá. Eu fico aqui comigo imaginando. Como será? Como será? Eu fico aqui comigo imaginando. Então esse texto aí de 1 Coríntios 2,9 que diz, né, Mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, né. Um versículo muito lindo da Bíblia também. Agora nós vamos para a segunda estrofe. Lembra que eu falei, eu sempre falo nos vídeos que eu gosto de música, pelo menos com duas estrofes? Mais que duas eu não gosto porque fica muito extenso, né, a gente nunca decora tudo, mas pelo menos duas estrofes. E eu tenho que honrar com o que eu falo aqui. Eu quero ter uma música também com pelo menos duas estrofes. Tem música que é boa, né, uma estrofe só, mas você sente que poderia ter outra estrofe que o grupo vai lá e canta de novo do começo e repete a música. Ou seja, poderia ser uma outra estrofe com a mesma melodia, com outra letra, né, enriqueceria muito mais. Mas, né, cada um escolhe aí o jeito que faz o arranjo, né. Isso tudo tem uma coisa pensada, né, você tem que pensar no tamanho da música. E tem uma série de coisas que eles fazem. Então, né, tem gente antigamente que fazia música com cinco estrofes. Normalmente hinos, né, do Inara aí tem muita estrofe. Mas hinos é uma outra categoria de música que é normal ter muita estrofe mesmo. Então vamos lá para a segunda estrofe. O vôo do beija-flor, a beleza da Amazônia, a aurora boreal, a grandeza dos sete mares, o orvalho da manhã. Eu achei o texto de Oséias 14, 5 sobre o orvalho que diz assim Eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o Líbano, né. Continuando a música aqui. O espaço sideral. Todas essas coisas são lindas demais. Eu fico pensando como isso é bom. Não vejo a hora de no céu chegar para ver realmente como é lá. Aí depois volta, né, no coro de novo, né. O arranjo musical tem isso, né. A gente repete, repete o coro, repete parte do coro. Isso aí varia depois. Como essa música eu não fiz o arranjo dela, então ela ficou, né. Primeira estrofe, coro, segunda estrofe. E, no caso, eu vou cantá-la depois aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou repetir o coro, né. Tem uma combinação de palavras ali. E o mais interessante é que quando eu estava compondo essa música, eu escrevi várias frases, né. Que você vai compondo e vai fazendo a música. Ela vem uma letra, você tira, põe, descarta alguma letra, repete, aproveita alguma letra que você já tinha usado. E eu vou ler esse texto aqui rapidinho, que é as palavras que eu troquei, né. Eu usei, procurei, peguei, mas eu acabei não fazendo. Que diz assim. A grandeza dos sete mares, o orvalho da manhã, é tão belo de se ver. Não vai ter combinação aqui porque não é uma música, né. Pode ter alguma rima aqui, mas não é. O voo do beija-flor, os braços do rio Nilo, a aurora boreal. A aurora boreal eu usei, né. Palavras usadas na tentativa de criar a segunda estrofe. Essa já foi a segunda estrofe. Ver as maravilhas deste mundo, então. Estou me preparando para o céu chegar, eu quero ver como é lá. São palavras que eu usei. Aqui, acho que eu tenho mais aqui, escrevi. Palavras usadas na tentativa de criar a primeira estrofe. A beleza de uma flor, as cores de um passarinho. A estrela brilhante que é a luz do sol. O orvalho evapora como a luz do sol, né. Tem coisa ali que eu repeti em sentidos diferentes. Logo bem à tarde vem o pôr do sol, a lua que brilha como um farol. Aí, eu creio que isso aqui era o couro, mas eu acabei descartando e criei outro couro. Antes da noitinha vem o pôr do sol. Logo bem à tarde vem o pôr do sol, né. Eu acho que eu estava testando essas frases aqui para ver se fica dentro da métrica da música ali. Aí, continuando. É, você não sabe o que Deus preparou. As mãos perfeitas do Criador pintou as cores de um beija-flor. Para aqueles que o amam, as coisas na terra já são belas. O milagre da vida. Eu resolvi anotar porque eu estava testando muitas palavras. E quando você vai compor, você precisa de testar as palavras, né. Como você chega uma palavra ali, você precisa de rimar. Ou você tem que dar um sentido, você pega uma direção. Depois você quer ir para outra direção. Então, você vai testando, né. Vai testando. Eu fico, sento aqui no Google Docs aqui e vou escrevendo, vou escrevendo. Fico com o teclado. Eu estou com o teclado aqui, ó. O teclado musical, né. E eu vou tocando nele e vou digitando e daqui a pouco a música sai. Tem dia que a música começa a sair e depois você não consegue, né. Não é o dia de você compor, você fica insistindo um pouquinho às vezes. Aí você não consegue compor e acaba você deixando para lá. Mas quando você faz o rascunho e aí já fica ali. Aí às vezes você volta naquela música e vem outra melodia. Se você não salvar a melodia, né. Aí eu criei um método para mim não perder aquela melodia que eu não anotei, não gravei nada. Eu vou no Telegram. Tem um negócio lá de mensagens salvas. Eu vou lá e canto a melodia. Pelo menos daquele trechinho ou de alguns trechinhos que eu lembro. Eu faço um rascunho no teclado aqui e gravo. Ou com a voz ou com o teclado para não esquecer a melodia. E aí depois, né, naquele embalo ali, às vezes você tem que dar uma paradinha. Naquele embalo ali eu volto e continuo a melodia. E aí depois se ela entra na sua cabeça, aí depois é só ajeitando um pouco a letra. E fazendo alguma coisa a mais para a música, para ser uma música, né. Para ficar uma coisa com sentido, né. Não precisa ter rimo, mas com sentido musical, né. Que tenha começo, meio e fim. Que você passa uma mensagem. A música, toda música, ela passa uma mensagem. Ela tem um texto ali. Ela tem que ter algum sentido. Até uma música sem sentido, ela tem que ter um sentido, né. Tem música aí que você vê somente música secular, né. Tem algumas músicas que não tem muito sentido alguma coisa na outra ali. Mas o autor, né, o compositor, ele sempre põe um sentido, às vezes, numa coisa que parece não ter sentido. No princípio não tem. Mas às vezes é uma coisa subjetiva, né. Que você vai entender se você prestar atenção nas entrelinhas, né. Ou palavras de duplo sentido também. Então a composição tem muito disso. Aqui eu tentei fazer uma música parecida um pouquinho com a música do Pastor Lucas. Não ficou igual, porque não pode ficar igual, porque senão seria um plágio, né. Não pode ficar igual, mas eu tentei copiar pelo menos a ideia, né. Não o tema, mas a ideia ali da música, né. Então se você não viu ainda, você pode clicar no card e lá vai ter o link pra você assistir ao vídeo. Então agora nós vamos cantar a música. Espero que você goste da música, da melodia. Essa música ficou em um estilo aí de samba, né, samba, pagode. Eu não faço normalmente música assim, mas essa ficou assim, né. E se você quiser gravar essa música ou qualquer outra música que eu tenho, vou deixar aqui na descrição o meu blog. Lá eu postei essa música e outras músicas. Se você quiser cantar, gravar essa música minha, é só você entrar em contato comigo através desse e-mail que tá aparecendo aí. E a gente combina direitinho, beleza? Então agora eu vou cantar a música, vou usar o teclado e o vídeo vai ficando por aqui. Não deixe de assistir até o final e obrigado por ter assistido até agora. A beleza de uma flor Estrelas no céu brilhando Tudo isso foi Deus quem fez As cores do arco-íris O nascer do sol Ele tudo desenhou Como é deslumbrante ver o pôr do sol A lua brilha linda como um farol Clareando a noite que escura está Imagine no céu como será Nem o ouvido ouviu Nem o olho ouviu Nem jamais chegou em coração humano O que ele preparou pra nós O que ele fez só para nós As mãos perfeitas do Criador fez isso Pensando em mim Pensando em você O que eu quero é ver você imaginando Lá no céu como será Isso aqui já é lindo Imagine lá Eu fico aqui comigo imaginando O voo do beija-flor A beleza da Amazônia A aurora boreal A grandeza dos sete mares O orvalho da manhã O espaço sideral Todas essas coisas são lindas demais Eu fico pensando como isso é bom Não vejo a hora de ir no céu Não vejo a hora de ir no céu chegar Pra ver realmente como é lá Nem o ouvido ouviu Nem o olho ouviu Nem jamais chegou em coração humano O que ele preparou pra nós O que ele fez só para nós As mãos perfeitas do Criador fez isso Pensando em mim Pensando em você O que eu quero é ver você imaginando O que ele diz Lá no céu como será Se aqui já é lindo Imagine lá Eu fico aqui comigo imaginando Lá no céu como será Se aqui já é lindo Aqui de nada Eu fico aqui comigo imaginando Lá no céu como será Se aqui já é lindo Imagine lá Eu fico aqui comigo Imaginando Tchau, tchau